No caso concreto do setor elétrico, a tarefa que se apresenta é complicada, mas também não é assim tão difícil de ser feita. Estamos a falar de uma cor a baça, o equivalente a uma cor a baça para satisfazer as necessidades dos próximos 20 anos. E uma cor a baça nós já fizemos há 50 anos. Foi Moçambique que fez aquela empresa, aquele empreendimento que está cá hoje. Ele não foi feito fora, não foi transportado para aqui. Foi feito com o cimento fabricado na fábrica do dono. E hoje nós conseguimos fazer cor a baça há 50 anos. Hoje estamos com dificuldades a conseguir ver como fazer um conjunto de produção equivalente a essa cor a baça nos próximos 20 anos. Eu penso que aqui a grande questão é essa peça fundamental que está-nos a faltar, que é a contratação com clientes que permitam gerar os financiamentos necessários para fazer acontecer os projetos. Essa é a peça fundamental. Qualquer investidor que vem na área do setor elétrico em Moçambique tenta desenvolver projetos para exportação, dizendo que 10% dos projetos, 10% da geração ficará para Moçambique. Mesmo os projetos de gás que nós temos para consumo interno, encostamos ali na fronteira de Ressano Garcia, só não fazemos em Combate e Porto porque acho que não há visto de entrada, porque senão também íamos fazer um projeto em Combate e Porto. Portanto, há esta perceção de que para que as coisas aconteçam temos que estar sustentados no nosso vizinho. E se nós equacionarmos isto nesta perspectiva de cada projeto de 10% é consumo nacional e o resto é para exportação, nós precisamos de 2 mil megawatts, teríamos que gerar 20 mil megawatts. Se hoje não conseguimos gerar 2 mil, portanto, é um cenário completamente impossível. Então, temos que começar a direcionar o mercado interno como, de facto, o mercado âncora para desenvolver os nossos projetos. Agora, aqui pode-se colocar a questão, se o mercado interno não dá credibilidade para que esses projetos possam acontecer, então nós temos que transformar esse mercado interno para que isso deixe de acontecer. O Estado hoje tem dois instrumentos fundamentais, tem a HCB, tem a EDM, dentro do setor elétrico. O Estado, se fizer a racionalização, a otimização desses dois instrumentos fundamentais no setor, de certeza absoluta que vai conseguir fazer acontecer estes projetos. Legenda Adriana Zanotto